A resenha Garotão Amador recebe a partir de agora Jackson, zagueiro, campeão pelo Jave, uma identificação enorme. Seja bem-vindo, Jackson, ao Garotão Amador, a Progresso 103 FM, a Garotão TV. Parabéns pela festa, pelas conquistas. Traga a sua saudação aos nossos internautas. Ah, professor, a satisfação é muito imensa. Alegria enorme, né? Porque muitos queriam estar numa festa como essa, né? A gente que joga futebol amador, a gente sonha em ser campeão. Ganhar um título para trazer a família, fazer uma festa linda como essa aqui. Para poucos, fazer uma festa dessa aí, assim, que nem o Jave é difícil. E que nem o Toninho, Antônio Pedrosa, fazer isso aí. Já joguei muitos times, mas igual a ele, para fazer o esforço que eu vejo que ele faz pelo futebol amador. É poucos. Alegria é muito imensa de conseguir esse título por ele, que ele merece muito. E a satisfação é imensa de estar aqui hoje, comemorando esse grande título, que é muito importante para ele e para a gente, né? Que vive do futebol amador. E um prazer imenso estar com você aqui hoje, né? Você é um cara diferenciado. O prazer é meu. Diferenciado é você, não é por questão da sua presença, mas talvez o melhor zagueiro. E você e Gerlani juntos formam a melhor dupla de zaga que nós temos no futebol amador, de todos esses campeonatos que nós cobrimos. Jackson, quantos títulos você já tem com a camisa do Jave? Ah, do Jave, assim, se eu não me engano, eu tenho dois. Acho que é dois ou é três. Mas sobre Gerlani, não é de hoje não que eu jogo com ele, não. Gerlani vem de muito antes. Não sei se você chegou a conhecer o Cruzeiro de Zé Filho. Um dos grandes times que formou em Sousa. Era catar dos melhores, considerar dos melhores, mas um grande time de Zé Filho. Comecei a jogar mais ele no Cruzeiro de Zé Filho. Daí veio a trajetória com ele no Malhadão, no time de Carlão, o professor Francimar. Joguei com ele vários times, mas é um grande zagueiro. Tenho um prazer imenso de jogar com ele. Toninho também. Eu tenho muitos tipos com o Toninho, com o Gerlani. É uns caras diferenciados. Eu, assim, graças a Deus, sou muito orgulhoso de jogar ao lado desses caras. Graças a Deus, tenho muitos títulos, mas não só depende de mim, depende dos meus companheiros. Graças a Deus, eu sou muito orgulhoso em jogar ao lado de muitas jogadoras reconhecidas em Sousa. Gente boa, muita amizade boa que eu tenho em Sousa no futebol. E o bom do futebol é isso, é conquistar amizade. E os títulos também é bons, graças a Deus, eu tenho um bocado. Nós vamos falar mais do Jave, mas a respeito da parceria com o Gerlani e com o Toninho. Agora, lá na 5ª Copa Rural do Logradouro, você está no Buíque e o Toninho também está no Buíque. É, ali no Buíque, graças a Deus, eu tenho amizade muito grande com os meninos lá, com o Antônio. É, uns caras são gente boa. Arruguei lá já mais eles. E Toninho está hoje através de mim. Ele sabe disso. Está empresariando, né, Jackson? Empresariando. É porque, assim, quando você joga em muitos cantos, o pessoal pede informações, né? Já quem é zagueiro, goleiro, né? E Toninho foi um cara que eu indiquei para lá. Está até hoje lá, eu acho que ele não sai de lá mais não. Porque lá, aqueles caras são diferenciados. São gente boa demais. Eu, graças a Deus, eu tenho sorte de jogar em time de gente boa, humilde e gente de palavra, entende? Mas, lá os caras são gente boa. E Toninho, tá mais eu até a morte, que nem dia a história. Agora, falando um pouco mais do Jave. É uma equipe diferente no futebol amador, pela estrutura. Muitos atletas que já falaram nessa ocasião aqui, nessa festa, comentaram a estrutura. Treinos, material, zelo, cuidado, atenção com o atleta. Ah, cara, o Jave, para mim, é diferenciado. Eu joguei em muitos times, mas não é assim, que os outros times não quiseram fazer. Não tinham condições de fazer, mas o que Toninho faz pelo Jave, é pouca gente no futebol que faz hoje, entende? O cara que esforça para padrão bom, campo bom, entendeu? Para você jogar nesse time do Jave, você tem que ser bom também. Não é você chegar assim, eu vou jogar no Jave não, que não é assim não. Porque para você jogar no Jave tem que ser bom, entendeu? Mas o que Toninho faz pelo Jave, dentro de Sousa hoje, eu posso falar que é poucos que tem coragem de fazer o que ele faz, entende? Pelo que eu tenho entendido de futebol, há um bocado de anos que eu já jogo, eu já tenho 35 anos de idade. Mas o Jave é um time diferenciado hoje para você jogar no futebol amador. E os planos para 2024 com o Jave, Copa Primo Fernandes, Campeonatos da Liga, como é que vocês estão vendo a campanha pré-temporada para 2024? A gente está aguardando aí o que o Toninho vai definir, entende? Está nos planos aí de jogar a Primo Fernandes, estamos vendo aí. Tem a Liga aí também que está querendo fazer uma grande Copa esse ano. Mas a prioridade no momento é a Primo Fernandes. Muito bem, Jackson. Muito sucesso para você, eu fico muito feliz quando estou transmitindo os jogos que tem um zagueiro no seu nível. Eleva muito a qualidade do futebol amador. Parabéns pelo homem, pelo jogador que você é e muito sucesso em 2024. Muito obrigado pela entrevista. Não, o prazer imenso é meu estar aqui com você hoje, dando essa entrevista. E você foi um cara que trouxe a referência do futebol para a gente. Para definir assim, o futebol amador não era visto que nem é hoje não. Com o seu canal, com o seu programa. Eu só tenho a agradecer a você, graças a Deus. Valeu, Jackson. Tamo, João. E aí E aí Tchau, tchau.